E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vou começando fazendo minha rima Sabe que isso já desanima Vou ver esse cara é só esboço do pre A obra-prima Eu não tô escutando o beat Mano, sabe que a rua é nóis Não escuto o beat, não escuto a sua voz Não escuta a minha voz Sem maldade eu me concentro Não vai escutar a voz por fora Vai escutar em torreola dentro Sem maldade não sinto falta na labuta Você é obra-prima, o Pedrinho é obra-bruta É, obra-bruta, tuta, mas sabe, isso é irrelevante Pois eu sou a obra garimpada, eu sou diamante Entendeu como é que faz? Agora eu não corro Escuto grito interior, a orelha, os gritos de socorro Sem maldade, truta, mano, agora toma uns remédio Diamante é na lama, não na calçada do seu prédio Ou seu comédio Sem maldade eu vou fazer rima Sem maldade, truta, essa sua rima desanima Irmão, você tem que entender essa parada Que aonde eu moro tem crime Tem droga Tem também a quebrada Mas você não entende essa fita, cuzão Sabe se é um vacilão Pois nós moramos no tabuão Não esquece que lá também é um fundão Aê, vai se fuder, vou te matar É lógico, no bairro de boy tem crime Nós rouba lá Vai se fuder, vai se fuder Aê, aê Vamos mandar na capela, cachorro Nossa, não dá pra mandar nada Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dupre Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pedro Boa! Boa! 1 a 0 Chega, Kairos Garoz e Black J, certo? Aê família, quem quer prosperidade 2021, levanta a mão aí E ae Black J começa, a nossa ilumina Satisfação ta aqui rapaziada E a direita que eu respeito é só da escada rolante O que vocês querem ver? SANGER E só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? SANGER E ta aí ta na casa, reza pra chegar a família Batalha do Ribeira ta na casa, satisfação Ei, 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 ei Sabe nem meu mano que eu vou chegar rimando Não fiz talha aqui bem louco que eu vou mandar pra tu Sabe que quando Black J faz a flowzada Mano ele é piga, seu tzu Sabe que rap é arte, faço esboço Eu percebi que o manho ta com ice no pescoço Só que Jack te spank, Black J e gang Metade Ice Cube, metade Ice Blue Eu entendi, faço no free só que cê nunca pega Você ta ligado eu fazendo no freestyle mano Sabe que agora você é a rega Só que agora eu faço o meu freestyle Você sabe mano eu já cheguei Esse cara mano é Black J Eu to representando os pretos nessa porra Então é Black Day Eu não faço o Black Day Sabe nem meu mano que aqui eu não faço disso Só que eu ouço o Black de 2000 Cê pode ser Black Day porque eu sou Black Eyed Peas Sabe nem meu mano que o freestyle é pra constar O Black é o Rec, o Black é o Rock Pode ser Black Eyed Peas e pode ser Black Sabá Pode ir pra 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 Eu já faço o verso cê falou até de rock Tá ligado que eu te bato mano que eu peito de Jimmy É que cê esqueceram que o Dope é a minha dupla nessa porra Eu sou preto do Rock tipo Jimmy Só que você tá ligado pra você cê nem entende Quando eu faço o verso agora mano cê se prende Faço o verso agora você sabe que eu te mato desafiando e convivendo com a morte Nessa porra eu sou Billy Mad Billy Mad, Black Jay, Black Island Sabe mano, você é o Jimmy A diferença é que você acha que cê mora pra gravar rap e posturar no filme Mano, essa que é a diferença Cê sabe quando rima o Black de 2000 fame A diferença mano é que eu não mito Jimmy Eu não sou Jimmy Hendrix Eu te escrevi na carta pra Emmy Cê falou até de filme só que você não toma um pau Você tá ligado que agora perde a moral É que na verdade do meu filme eu sou o diretor, o escritor e o ator principal Você não entende isso aqui pro style Eu tô rimando com meu coração nessa porra mano Você sabe isso é muito mais que style Terceiro 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 E aí família E aí família Vamos ver se é de verdade o terceiro mesmo, certo? E aí Quem quer terceiro grita Zangue Zangue É de verdade o mesmo É de verdade o mesmo Que começa, o mesmo começa Ei 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 Vou puxar aquele mesmo Ó Se cês amam essa cultura como eu amam essa cultura grita hip 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 Se cês amam essa cultura como eu odeio as viaturas grita hip 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 Rope E aí E aí Ó Sem maldade, sem maldade Ó Aham Ó Aham Falo verdade falar em rima Sem maldade esse é meu clima Eu vou chegar nessa porra Importa obra é prima ou bruta igual eu falei Sem maldade meu truto eu tenho que falar Sinto aqui uma vibração A última vez que eu pude estar É eu entendi só que o verso agora já cata Cê faz arte só que cê nem entende nada Então é a arte abstrata Porque você tá ligado Faça o verso aqui na pista Quando cê tá esse beat cê pode chamar o cara de artista O cara de artista O cara de artista O cara de artista Mano sem maldade nem é o malabarista Vou fazer essa porra sem maldade isso é um remédio Eu sou artista de qualquer jeito nos quadros nos prédios Eu entendi só que cê tá ligado que eu te bato a coragem do show Sou malabarista Jogando pra cima brincando com o flow Só que vou fazer essa porra Agora te amado Isso aqui é punchline Você sabe o que eu faço Ei cê joga seu flow pra cima Vai te fuder mongol Eu jogo as bolinha pra cima Pra fazer meu vali no farol Seu cú vou chegando Ei estava aqui essa porra é artista em si É miliano Cê tá no farol Eu entendi essa situação Cê tá no farol Eu tô correndo atrás do meu Eu rimo no vagão Só que você não entende Você não tá vendo a minha caminhada Só que agora eu já rimei E já mostrei qual que foi da levada Cê rima no vagão Sem maldade Eu vou falar por cê Um bagulho de verdade Meu mano sem maldade na fita cê é moleque Quando eu entrei pra comp3 Cê tá pensando em fazer rap Yeah 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 Cê inspirou Eu entendi Só que agora eu tô improvisando Podpac é verdade Podpac eu tô rimando Mas você tá ligado que eu explico agora qual é a situação Cê começou eu também comecei Eu inspiro a nova geração Aê família O seguinte Terceiro round Então volta com vontade máxima Aê Quem gostou das cimas do Pedro faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Cairos Próxima fase, parabéns